Sei Sei Quando o sono vem Sonho com alguém Que não posso amar O amor é cego Faz nascer Não nego Sombra Nosso olhar É igual Buscar num Pesadelo Alguém que fugiu De Nós E que ri No fim Do nevoeiro Ao nos deixar Tão Só Choro Tua mão Imploro E a escuridão Tenta se fechar Mas teu rosto Vem Pra iluminar A som Tenta se fechar Tenta se fechar Tenta se fechar Tenta se fechar Mas teu rosto vem Pra iluminar Pra iluminar A som Nosso olhar Tenta se fechar Te rosto vem Tenta se fechar Tenta se fechar Tenta se fechar Quem sabe quando amanhecer Tudo de bom vai ser memória Nossa história de amor vai ser Passado, promessa, paixão Paisagem, pensamento Noite clara de verão Quem sabe o que será de nós? Quem sabe o próximo Tudo em nós é desejo de amar Medo de amar Pebre de amor a nos consumir Em nosso próprio fogo Jogos do amor Surprezas do coração Trisquezas feitas de momentos bons De tantos sentimentos bons Nesses jogos do amor Ganhar, perder, tanto faz meu amor Gozar, sofrer, fazem parte do amor No jogo de viver para amar O que será de nós? O que será de nós? O que será de nós? Você me diz que não quer Tem pra dizer que vai embora Mas na hora do adeus não vai mais Nunca, jamais Fica pra sempre ao meu lado Até o fim do jogo Jogos do amor Jogos do amor Jogos do amor Surprezas do coração Trisquezas feitas de momentos bons De tantos sentimentos bons Nesses jogos do amor Nesses jogos do amor Ganhar, perder, tanto faz meu amor Gozar, sofrer, fazem parte do amor Do jogo de viver para amar Foi assim que de repente Estávamos ali sentados Frente a frente Não faltava nem mesmo a lua Falávamos de tudo um pouco Por qualquer coisa a gente ria Como dos bons E eu que já não vi a hora De te ver em meus braços E poder te dizer Te amo Desde o primeiro dia em que te vi E faz tempo eu te buscava E já te imaginava assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo De repente um beijo e o silêncio De repente um beijo e o silêncio Será que eu sinto Será que você vai me esquecer Será que você vai me esquecer Será que você vai me esquecer Será que também vai sentir A mesma vontade A mesma vontade Eu morro se não volto Eu morro se não me esquecer 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 O desejo que eu sinto É mais do que palavras Eu morro se não me esquecer Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto é mais do que palavras Te amo Te amo Nunca pensei que você Algum dia voltasse aqui Pra me falar desse amor Que um dia eu te ofereci Vem derramar no meu ombro Esse pranto que eu derramei Pra me pedir esse amor Esse mesmo que eu implorei É meu amor, você foi E eu fiquei aqui Só eu que sei Quanta dor Em silêncio eu engoli Mas deixa isso pra lá Quem sou eu pra te julgar A maior prova de amor É saber perdoar Chega de tristeza Chega de saudade Quero teu carinho Resistir quem há de Entra em minha vida Bebe do meu vinho Brilha em minha noite Dorme no meu ninho Vem que eu te quer feliz Vem que eu só quero te amar A maior prova de amor É saber perdoar A maior prova de amor É saber perdoar Chega de tristeza Chega de saudade Quero teu carinho Quero teu carinho Resistir quem há de Entra em minha vida Bebe do meu vinho Brilha em minha noite Dorme no meu ninho Vem que eu te quero feliz Vem que eu só quero te amar A maior prova de amor É saber perdoar Vem que eu te quero feliz Vem que eu só quero te amar A maior prova de amor É saber perdoar A maior prova de amor A maior prova de amor O que é que eu faço pra disfarçar e te esconder meus sentimentos? O que é que eu faço se eu faço tudo e não consigo te esquecer? O que é que eu faço se você chega e espera um momento? O que é que eu faço se eu já não tenho mais razões e argumentos? Que sejam fortes, até mais fortes do que a própria solidão. Se toda vez que eu procuro me entender eu me embaraço E choro a falta de você, o que é que eu faço? O que é que eu faço se eu não consigo enganar meu coração? Quando você olha assim, acende em mim o desejo Não sei fingir, é bom demais quando te vejo Esse amor faz por você mil loucuras Meu amor, paixão assim não tem cura O que é que eu faço se você chega e espera um momento? O que é que eu faço se você chega e espera um momento? O que é que eu faço se eu já não tenho mais razões e argumentos? Que sejam fortes, até mais fortes do que a própria solidão Se toda vez que eu procuro me entender eu me embaraço E choro a falta de você, o que é que eu faço se eu não consigo enganar meu coração? Quando você olha assim, acende em mim o desejo Não sei fingir, é bom demais quando te vejo Esse amor faz por você mil loucuras Esse amor faz por você mil loucuras Meu amor, paixão assim não tem cura Quando você olha assim, acende em mim o desejo Quando você olha assim, acende em mim o desejo Não sei fingir, é bom demais quando te vejo Esse amor faz por você mil loucuras Não sei explicar por quê A primeira vez que eu vi você As batidas do meu coração Me disseram que sim, eu que não Juro que não é paixão Vento disfarçar a emoção Mas meu corpo insiste em dizer Que vai esperar você Que vai esperar você Quero acreditar Que sim Sem tentar saber O que ela vê Eu sei Penso em dar Uma chance a nós dois Mas não sei Se ficamos Depois Quero acreditar Em mim Sem me torturar Ou ser assim Ou ser assim Se ficamos A sua amada E você Tanto em mim Tanto em você Tanto em você Tanto em você Tanto em mim Amém. 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 Vou seguir os teus rastros Eu sei que no lugar do sem victim Existem dois astros Que vela Espera um caminho Me queima o sol Me queima e nem assim Percebe o quanto amei Nada que eu possa falar Fala por tudo que eu sei Sei que te amo e quero ser feliz Sim, eu te amo e quero ser feliz Sempre Eu te amo e quero ser feliz É agora que tudo tem de acontecer Já não depende de mim Nem de você Alguma coisa diz que eu tô pronta outra vez E os riscos do amor Ouve em mim aquela voz Faça tudo outra vez São riscos do amor Então eu sinto acabar Essa farsa de pode Não pode São regras pra se quebrar E o medo então foge A gata agora Alisa, arranha o sofá Afia as unhas pra atacar Se arrasta devagar Se encolhe pra saltar Não há maneira de se salvar De vez em quando eu perco toda a lucidez São riscos do amor Seda e veludo não escondem mais a nudez Pros riscos do amor Não há mais nada a dizer Até que alguém me toque Me acorde Aí quem sabe você Me seque, me molhe Agatha agora Alisa, arranha o sofá Afia as unhas pra atacar Se arrasta devagar Se encolhe pra saltar Não há maneira de se salvar Agatha agora Agatha agora Alisa, arranha o sofá Afia as unhas pra atacar Se arrasta devagar Se encolhe pra saltar Se encolhe pra saltar Não há maneira de se salvar Agatha agora Alisa, arranha o sofá Afia as unhas pra atacar Se arrasta devagar Se encolhe pra saltar Não há maneira de se salvar Não há maneira de se salvar Sempre viajo numa canção Numa emoção Não sei qual o meu destino Pede passagem meu coração Sem direção E assim vou no trem da ilusão Que já não quer mais os trilhos Porque quer voar E sabe que pra se achar É preciso sonhar Será que meu destino é te amar? Ou será viajar Nas palavras de amor que eu cantar? Será que minha vida é você? Ou que pra me encontrar Tenho que te perder Esse horizonte Blu sobre blu Tudo seduz Nem sei qual o meu destino Pede passagem meu coração Outra paixão E assim dividida É que eu vou Entre viver pra você Ou te deixar pra viver Porque pro corpo gostar Basta a gente sonhar Será que meu destino é te amar? Será que meu destino é te amar? Ou será viajar Nas palavras de amor que eu cantar? Será que minha vida é você? Ou que pra me encontrar Tenho que te perder Não, eu sei qual o que eu ador Desde que eu vou Nesse horizonte, blues sobre blues, tudo seduz Nem sei qual o meu destino, pede passagem Meu coração, outra paixão E assim dividida é que eu vou Entre viver pra você, ou te deixar pra viver Porque pro corpo gostar, basta a gente sonhar Será que meu destino é te amar? Ou será viajar? Nas palavras de amor que eu cantar Será que minha vida é você? O que pra me encontrar? Tenho que te perder Será que meu destino é te amar? Ou será viajar? Nas palavras de amor que eu cantar Será que minha vida é você? O que pra me encontrar? Tenho que te perder Quero você Aqui comigo Fazendo amor De madrugada Sentindo o seu calor Mais nada Mais nada Tanto tempo sem você E tanto tempo sem amor Tentando me encontrar Nessa estrada Só sei que te perdi E mais nada Agora é pra valer Eu vou recomeçar Tudo de novo Só sei que te perdi Só sei que te perdi Só sei que te perdi Preciso de você Preciso de você E te amo Agora é pra valer Agora é pra valer Eu vou recomeçar Tudo de novo Mais vezes eu Eu não consigo Entender seu jeito de me amar estranho Mas eu gosto mesmo assim Sou você perto de mim E mais nada Tanto tempo sem você E tanto tempo sem você E tanto tempo sem amor Tentando me encontrar Tentando me encontrar Nessa estrada Só sei que te perdi E mais nada Agora é pra valer Agora é pra valer Eu vou recomeçar Tudo de novo Só quero te dizer Preciso de você E te amo Agora é pra valer Agora é pra valer Eu vou recomeçar Tudo de novo Agora é pra valer Eu vou recomeçar Eu vou recomeçar Tudo de novo Só quero te dizer Preciso de você Que te amo Eu vou recomeçar Tudo de novo Agora é pra valer Preciso de você Que te amo Quando alguém que a gente ama de verdade De repente vai embora Coração quer explodir dentro do peito Qualquer coisa a gente chora Foi assim que eu me senti naquele dia Que você saiu daqui Me pedindo simplesmente pra esquecer O amor mais forte que eu vivi Quando alguém que a gente amou Na dor que eu quase superei Escutar o coração dizer baixinho Tudo aquilo que eu já sei Tá faltando ela pra mudar a minha vida Tá faltando ela pra me dar felicidade Dividir comigo essa paixão Submetida Que deixou saudade Tá faltando ela pra dar certo o meu caminho Tá faltando ela pra fazer tudo de novo Tá faltando ela pra fazer tudo de novo Me abraçar bem forte e compreender que seu carinho Tá faltando em mim Te encontrar na minha frente é covardia É tocar na minha frente é covardia É tocar na dor que eu quase superei Escutar o coração dizer baixinho Tudo aquilo que eu já sei Tá faltando ela pra mudar a minha vida Tá faltando ela pra me dar felicidade Dividir comigo essa paixão Sob medida Que deixou saudade Tá faltando ela pra mudar o meu caminho Tá faltando ela pra fazer tudo de novo Me abraçar bem forte e compreender que seu carinho Tá faltando ela pra fazer tudo de novo Tá faltando em mim Em mim Jura 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 Pela imagem Da Santa Cruz Do Redentor Pra ter valor a tua Jura 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 Daí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, não faz assim comigo, não Você tem, você tem que me dar seu coração Daí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, não faz assim comigo, não Você tem, você tem que me dar seu coração Meu amor, não posso esquecer Se da alegria faz tão bem sofrer A minha vida foi sempre assim só Chorando as mágoas que não tem fim A minha vida foi sempre assim só Chorando as mágoas que não tem fim Você partiu de madrugada E não me disse nada Isto não se faz Me deixou cheia de saudade e paixão Eu não me conformo com a sua ingratidão Chorei porque você parte Saudades me choro Eu chorei O nosso amor foi uma chama Que o soprão do passado desfaz Agora é cinza Tudo acabado e nada mais Eu não me conformo com a sua ingratidão Eu não me conformo com as regras Amém. 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 Amém.